Oi gente, bom dia! Nós estamos chegando aqui no clube, nós vamos passar o dia aqui. Na verdade, a gente veio mais que só pra almoçar, porque pra vocês verem, o clima aqui tá bem... Aqui tá chovendo, assim, agora no momento não tá chovendo, mas o tempo tá bem chuvoso, então não tem ninguém aqui no clube, só a gente. Tem um pessoal jogando bola ali no fundo, hoje nós temos uma piscina particular no clube. Família aqui na piscina, bem animado, a água tá gelada, a piscina não é aquecida e eu vou tá mostrando um pouco pra vocês. Aqui é a piscina de criança, local é ótimo pra descansar, pra sair da rotina. Tem campo de futebol, o pessoal tá ali jogando bola. Tô até ali pra mostrar pra vocês. Aqui tem bastante área verde, tem muitos pássaros. Aqui tem um campo de futebol society. Aqui tem outro campo, lá na frente tem um campo grande, onde o pessoal joga futebol. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui tem alguns quiosques, churrasqueira, onde a gente pode vir, pode tá fazendo churrasco. Você não almoça com a família. Pessoal, vou continuar o vídeo e vou mostrar mais um pouco pra vocês. Aqui tem um parquinho pras crianças. A Lara tá aqui aproveitando. Aqui, pessoal, esse aqui é o meu local preferido. A sauna. Gosto muito de sauna. Aqui, pessoal, tem um quiosque. Esse aqui é o maior quiosque. Ele é mais afastado. O que é lá pra mostrar pra vocês como que é os quiosques. Bem arrumadinho. Aqui tem dois banheiros. E aqui, bem grande, o local. E aqui tem a churrasqueira. Sempre que a gente pode, a gente vem pra cá pra descansar. Sair um pouco da rotina. Muita área verde. O que eu mais gosto daqui é da área verde. Que tem muita natureza, muito verde. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. 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 E ative o sininho de notificação.